Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud para você saber mais sobre o clube. E se você quiser, 10% de desconto no primeiro mês utilizando esse código aqui. É comum a gente pensar numa folha de papel para escrever, pintar ou até dobrar para fazer algum origami. É difícil pensar nele como um material forte o suficiente para carregar objetos pesados. Mas agora eu te desafio a utilizar uma folha de papel para sustentar o peso de um copo ou até mesmo de um livro. E aí, preparados? Vamos lá? A gente vai precisar de uma folha de papel, três copos. É o seguinte, a gente vai botar a folha aqui e... Tadã! Ué, mas Carol, tem que fazer aquilo lá. Aquilo o quê? Não era assim? Não! Ah! Camila, volta aí! Para isso, a gente vai precisar de uma folha de papel e três copos. O que a gente vai fazer com essa folha? Vamos dobrar! Um para um lado, outro para o outro. Como se fosse um zigue-zague, tá, pessoal? Depois que a gente dobrou o nosso papel, a gente vai pegar os nossos copos. Depois de dobrar o nosso papel, a gente vai ver a diferença na força. Vamos lá? Mas como que isso aconteceu? Quando a gente dobra o nosso papel, a gente transforma ele numa sanfoninha, fazendo com que ele fique com vários triângulos. Aqui do ladinho. Os triângulos são formas muito estáveis. O que quer dizer que elas não balançam muito de um lado para o outro. Isso ajuda a manter a sua forma e a suportar o peso de diversos objetos. Quando colocamos o copo em cima do papel dobrado, o papel não se deformou. Ou seja, não perdeu o formato triangular para achatar. Isso acontece porque o triângulo não tem como se transformar em outra forma quando colocamos um peso sobre ele. Se a forma da nossa dobra de papel fosse um retângulo ou um quadrado, ele iria se deformar. Colocando algum tipo de peso, esse papel ia cair. É por causa dessa força dos triângulos que os arquitetos e engenheiros são apaixonados por eles. Desde o antigo Egito, a força dos triângulos é conhecida por fazer construções. O Vitor já falou como a gente pode criar triângulos num projeto 3D. Se você ainda não assistiu esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima. A forma de triângulo deixou a folha de papel mais forte e assim como fizemos com ele, podemos mudar a forma de outros materiais que parecem fracos para eles aguentarem o peso. Que tal tentar o seu próprio desafio? Use formas geométricas para poder mudar a forma de um papel e teste diversos objetos para ver quanto peso o papel aguenta. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? A gente se vê no próximo episódio. Tchau!